Olá pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse pássaro lindo. Eu acredito que ele seja um dos mais bonitos que eu fiz até agora no canal, tá ok? Não é difícil de fazer, é um nível intermediário e agora vai vir o passo a passo, tá ok? Iniciando o origami. Vou pegar essa linha horizontal e colocar em cima da vertical. Reforço a marcação e agora vou recortar aquilo que eu não irei utilizar. Pronto, agora eu vou abrir o origami deixando essa linha de frente para mim. E agora eu vou pegar essa ponta, essa ponta e colocar em cima dessa. Marca bem, sempre marcando bem o origami. Você vai abrir, não vai apertar, você vai aproveitar agora e vai virar para o outro lado e vai estar aparecendo um X para mim. Agora eu tenho que pegar essa lateral e colocar em cima dessa. Aperto aqui no meio do X e viro. Reforço a marcação, vou abrir, trazer essa linha que está na minha vertical para a horizontal, deixá-la deitada e agora eu vou colocar essa lateral em cima dessa. Marca bem. Por que eu virei a folha? Porque ele vai ficar já abrindo assim em forma de um balãozinho. Agora você coloca a mão aqui, a pontinha do dedo e faz esse movimento, unindo os dedos. Uniu, você vai juntar e reforçar a marcação. Coloca um do lado do outro certinho, ajeita se tiver alguma coisa errada. Pronto. Agora você vai pegar essa pontinha aqui, uma folha só, e trazer aqui para baixo. Marca direitinho, aqui eu fui um pouquinho a mais, eu conserto. Pronto. Agora, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Viro para o outro lado e trago essa pontinha em cima dessa. Marquei bem. Agora eu vou voltar os dois lados. E agora eu vou pegar essa pontinha aqui, a parte que está fechada, não que está aberta, fechada. E vou trazer próximo ao meio. Não precisa ser exatamente no meio, mas próximo. E você vai marcar bem esse triângulo. Se preocupe-se, essa pontinha está alinhada com a linha do meio. Marcou, você também vai dobrar para trás, sempre reforçando as marcações. Se você fizer isso, você não vai ter problema para o próximo movimento. Agora você levanta e sem medo de errar, agora você vai segurar aqui e vai abrir esse origami. Pode abrir, sem medo. Notem que apareceu esse quadrado aqui no meio do origami. Você vai reforçar essas marcações para baixo. Vem aqui, belisquei para baixo. Mas não precisa se preocupar que você não vai se perder no origami. Vem aqui, aperta. Vai fazer isso nos quatro lados. Agora você vai fazer o seguinte. Agora eu vou afundar o meu dedo aqui. Afundei. Vou me preocupar se essas linhas vão estar se encontrando no meio. Se encontrou no meio, você vem e fecha. Dando continuação, agora eu vou fazer isso aqui. Eu vou pegar esse origami aqui, essa linha na diagonal, e vou dobrar aqui para baixo, em cima dessa linha. Marco muito bem. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu levanto aqui e vou trazer essa linha aqui para cima da linha do meio. Olha o que eu vou fazer. Vem descendo. E me preocupo em colocar essa linha aqui em cima dessa daqui, do meio. Pronto. Está em cima da linha do meio. Eu marco. Marquei bem. E olha o que eu vou fazer. Essa linha aqui eu vou dobrar para baixo. Pronto. Marcou para baixo. Agora você vai fazer a mesma coisa do outro lado, sendo que a pontinha, como referência, é essa daqui. Então você tem que fazer o mesmo padrão para o outro lado. Então eu viro. E agora eu vou fazer inclinando a partir dessa parte aqui, dessa linha diagonal, que é o contrário da outra. Vou vir aqui e vou incliná-la na linha do meio. Vejo se está na linha do meio. E agora eu venho, pego aqui, seguro essa pontinha e vou trazendo essa linha até ela deitar na linha do meio. Deitou na linha do meio. E agora eu vou puxar para baixo, em cima dessa linha aqui. Pronto. Então a minha referência desse pássaro, que é essa parte mais larga aqui, é a parte de trás dele. Então eu vou fazer o seguinte agora. Vocês notem para isso aqui, esse ponto de referência. Eu vou abrir esse origami. Só para vocês possam ver melhor, tem esse triângulo, essa pontinha desse triângulo aqui. Essa pontinha. Então ele tem que começar a ser dobrado a partir dessa pontinha desse triângulo. Então eu venho aqui, coloco minha mão aqui para baixo. Notem aqui, eu estou dobrando a partir da pontinha desse triângulo aqui. Pronto. Dobrei assim. Vou dobrar para frente, para a minha frente. Sempre se ligando no que eu falei. Estou apertando aqui no meio. Por quê? Eu tenho que começar a dobra por aqui. Dobrou, eu seguro aqui. Seguro e venho descendo. Agora eu vou fechando. Vou fechando, ó. Fechando a partir lá de baixo. Só que agora tem um mistério. Que mistério é esse? Essa pontinha aqui, ela tem que parar na direção dessa reta. Ó, tem uma reta aqui. Se ela estiver batendo, está certinho. Se não estiver por acaso, ela estiver aqui em cima, notem que ela não tocou. Então você tem que trazê-la até que ela fique na direção. Passou. Esse é meu ponto de referência. Tá? Se não fizer, vai dar errado. Então eu venho aqui. Opa, bateu. Está certinho? Eu venho e aperto. Pronto. Apertei. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar essa parte aqui e vou dobrar para baixo. Ó. Por que foi feito aquilo? Porque senão ia dar diferença aqui. Eu preciso que essa linha tenha o mesmo segmento. Tá ok? Marquei de um lado. Venho. E marco do outro, para baixo. Pronto. Levanto. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou levantar essas duas partes aqui. Levanto. E vou abrir. Abrir. Notem que apareceu essas linhas aqui, ó. Como referência. Eu vou ter que apertar para baixo. Primeiro eu vou fazer um lado, tá ok? Eu venho apertando para baixo. Só essa daqui. Para baixo. Apertei para baixo. E agora? Notem que ela iria parar aqui. Ó. E iria parar aqui. Só que eu tenho que descer mais, ó. Até que ela suma. Desceu. Sumiu. Ficou alinhado. Fecha. Tá ok? Fiz isso. Agora eu vou para o outro lado. Ó. Abro. Tá? Aperto. Afundou. Só que afundou, eu preciso que essa linhazinha aqui suma. Então eu venho descendo, ó. Descendo. Até ela sumir. E aperto. Pronto. Essa aqui era a parte mais difícil. Tá ok? Espero que vocês tenham conseguido. E agora eu vou fazer o quê, ó. Agora eu vou pegar esse ponto de referência aqui. Essa ponta encostando aqui. Sendo que eu não posso dobrar. Eu simplesmente só vou virar, ó. Ó. Virei. Seguro. E agora? O que eu tenho que fazer? Notem o seguinte. Tem essa linha aqui, ó. Ó. Como se eu fosse dar segmento para a lateral. Eu aperto aqui, ó. Aperto. E marco para cima. Daqui. Para cima. Notem que eu não apertei aqui porque eu preciso dessa curva. O que eu vou fazer agora? Você vai virar para o outro lado. E vai segurar na pontinha aqui. Notem que eu não apertei aqui. E vai fazer o mesmo procedimento do outro lado. Vai dobrar daqui para cima. Pronto. Feito isso. Agora você vai colocar esse rabinho do patinho para frente. Do patinho, não. Perdão. Do pássaro. E vai virá-lo assim. Pronto. Ajusta direitinho. Para ver se vai ficar certinho. Agora eu vou pegar esse origami e vou segurar assim, ó. Vou abrir e vou apertar essa parte aqui para frente. Apertei. Vai surgir essa figura aqui. Eu vou pegar agora essa linha diagonal e dobrar em cima dessa. Se preocupe com a pontinha, vai ficar bem feita. Venho e faço a mesma coisa para o outro lado. E agora, para finalizar, você abre essa parte aqui. Puxa. Nota que ela tem um limite. Ela não vem mais. Ela vem aqui. Você vem agora e deixa um espacinho, ó. Mais ou menos aqui, ó. E dobra para cima. Vou deixar aberto aqui para vocês poderem ver. Ó. Assim. Feito isso, você vem e fecha. Fechou. Você já vai ter o passarinho aqui. E agora, você pode fazer umas curvas nele para que ele fique mais bonitinho. Tá ok? Esse aqui é um dos pássaros mais bonitos que eu já fiz. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, pessoal, dá uma curtida. Dá uma compartilhada. Tá? Chama os amigos para o canal. Eu tenho o maior prazer em ensiná-los. Se de repente vocês quiserem algum origami, coloca nos comentários que eu vou tentar fazer para vocês. Tá ok? Um abraço. Ah. E perdão. Aqui, ó. Você pode abrir um pouco. Tá? Para que esse pássaro, ele fique em pé. Tá vendo? Ficou em pé. Tá ok? Até a próxima. Valeu. E me perdoe, voltando aqui de novo, só como um detalhe a mais, tá? Para ele ficar mais bonito. Se você quiser também, você pode segurar essas pontinhas aqui, ó. Tanto essa quanto a de trás. E puxar essa cauda aqui um pouco mais para cima. Tá? E aí você vem e aperta. Isso aqui dá um detalhe especial, que eu acredito que deixa a dobradura mais bonita. Tá ok? Um abraço e desculpa por alguma coisa. Fiquem com Deus. Tchau.